Mais um polo sendo visitado, agora o Geraldo Flemming, já temos passado por vários outros polos. Motorzinho já funcionando aí para fazer o teste. Isso aqui é parte do apoio que o mandato tem dado aos produtores de hortaliças. É bom a gente chegar no mercado e ter a verdura boa, bonita e fresca, não é isso? Mas tem que ter esse apoio aqui para os produtores. O apoio vai desde o kit de horta, lona, prego, material para a reforma das hortas. O caminhãozinho para puxar a produção deles para levar para a cidade. Antonino, quantas famílias esse trabalho nosso vai beneficiar aqui na comunidade? Nesse momento ela está beneficiando 36 famílias. Isso vem agregar para uma produção com toda certeza mais em qualidade. E se Deus quiser, vamos aumentar a nossa produção. Tchau. Tchau.